Eu trouxe a minha experiência, como é que foi, o que nós fizemos para incentivar a cultura local através de projetos, a lei de incentivo à cultura que a gente tinha no próprio município que a gente usava recursos de 1,5% do IPTU do ano interior assim eu incentivava os artistas da região a promover projetos interessantes com esses recursos que dava para a nossa região em torno de 300 a 400 mil reais que era distribuído através de uma comissão E nós não ficamos presos àquele discurso antigo que dá a impressão que cultura é fundo perdido de entretenimento, não é, cultura é formação, cultura é saúde preventiva, é segurança preventiva é uma área econômica importantíssima e além de tudo é fundamental para a formação do ser humano para a sua identidade, para a sua autoestima Em momentos de dificuldade, essa secretaria às vezes é que consegue alavancar o município realizando suas festas culturais, religiosas, fazendo permanecer os valores retornando às famílias que estão fora para a sua cidade, para participar das comemorações, das festividades e com isso há um consumo da gastronomia, os hotéis se enchem, as famílias preparam suas casas Legenda por Sônia Ruberti